Oh, meus compadres, minhas comadres, eu vou mostrar pra vocês agora que ainda não sabem a origem do putz. É, quem criou o putz? O pai do putz. O verdadeiro pai do putz. Fazenda Boa Vista, 1951, Pedrosa foi o criador do putz. Ali na fazenda, brincando nele, João Reis, Pedrosa batia a cara, João Reis escondia. Daí a pouco, João Reis escondia, Pedrosa batia a cara. E ali naquele negócio, o que tava no meio do mato, gritava putz, putz, putz. O que tava tapando a cara cá, né, olhando despistado, via na perseguição pra ver se achava. Achando o menino, vó tava correndo, batia cá e já falava de novo. Agora eu sei que esconde e você bate a cara. E aquele trem dali, você daqui dali, você começou a criar um aresta, os dois. E o Pedrosa, que era o criador, né, do tal, do, da brincadeira, do putz, invadiu a lei. Invadiu a lei e quis passar no João Reis a perna. O João Reis cresceu, estufou o peitinho pro lado dele e arrumou uma confusão doida. Quem apareceu lá, quem apareceu, o senhor Antônio Reis com o rei na mão. Chicote na mão, menino, estalando aqui o trem pra lá e pra cá. E aqui o troço, e vocês tão precisando de uma enxada boa. Aqui pra vocês, ó, estalava o chicote no rumo do João Reis, no rumo do Pedrosa. E aquela confusão doida ali. E acabou o putz, acabou. E o Pedrosa criou o senhor Antônio Reis, acabou com o putz. Mesmo dia, mesmo dia, acabou com ele. É, arrebentou ele.